Fala galera, beleza? Eu sou o Rafa e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Circulando Bom dia, eu sou o Rafa e esse aqui é o meu canal Circulando Galera, e hoje eu vim aqui mostrar pra vocês um pouco de um ensaio de um número que tá preso a entrar no show Que é a báscula É um número muito, muito, muito insano que vai basicamente metade do elenco faz ele E eu vou mostrar um pouco pra vocês, acabou de chegar aqui Iron Man O portão da báscula, tinha que ser também né? Olha o tamanho da criança Mas é isso aí, vou mostrar um pouquinho pra vocês, espero que gostem, vamos lá Explicação básica do que é a báscula A nega jogada aqui, vamos lá Vai ter dois neguinhos em cima desse negócio Eles vão pular em cima desse Aqui vai ter outro que vai voar Até o colchão Que tá aqui Aí, como eu disse, normalmente tem dois aqui em cima E a primeiríssima provavelmente é a B Aí tem o Jonathan Que segura a longe Que é caso a pessoa caia ou alguma coisa aconteça Ele consegue salvar a pessoa né Aí a B vai lá Começa com esse truque que é a tripla altura Um fica em cima do outro aqui E aí a B vai lá em cima do outro Vamos ver O que é isso? O que é isso? Tá doido, o pessoal é muito louco, fala aí, comenta aqui embaixo se vocês teriam coragem também de saltar ali. Esse ensaio, como vai quase todo o elenco do circo aqui, ele é um ensaio bem longo. Até agora foi só o primeiro salto e eu acho que já deu uns 20 minutos de ensaio. Aí, ó, agora na báscula, a Bianca, ela tá aprendendo agora e é assim mais ou menos que vai treinando. Só ir pra cima. E aí depois começa a fazer os mortais, depois de um tempo. Mas é muito bom. Eu tenho dois desses dois. Que pula, sobe, desce de novo. Pula, sobe, desce de novo. Sobe, pula, desce de novo. Mas eu tô até cansado de subir. Ai, ai. Eu não acredito não. Tá doido. Vem de perna de pau. Não pode ser outro doido que eu tirou lá em cima. Tá doido, doido. Será que ele vai pro lado de perna de pau? Ó, galera. Tá doido. E sim, galera. Ele vai pro lado de perna de pau. Eu vi isso aqui quando ele tava recém começando na perna de pau. E agora já faz uns dois ou três meses. Dois meses que estão ensaiando. Vamos ver como tá agora, hein. Tá doido, doido. Ei, menino, sai daí. Tem certeza? Tá doido. Tá doido. Tá doido. É que o bicho é doido, menino. Tá doido. Meu, ele tentou umas cinco vezes. E dá cinco. Nada aconteceu. Ele é muito bom, mano. Ele tá muito bom. Tá muito bom, muito. Agora acabou a Bianca. Agora vai o Manoel ali. Filha. O salto dele é o mais louco que tem. Porque a galera não precisa subir. A galera só corre e joga ele pro colchão. Vamos ver se vai dar certo, hein. Tô, Lulica. Perfeito. Mano, por que você é tão boa, mano? Acontece o meu vídeo quadril ali já no canal. Se não assistiu, vai lá, pô. Papo de camarim com o quadril. Foi muito massa, muito massa. Vou deixar aqui nos cards. Cara, quando eu falo que é quase todo elenco. Olha ali. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove mesmo. Nossa. Gente, é que eu assisti aqui agora, mas eu acho que ela saiu do vídeo. É porque eu acho que ela fez dois, não. Ela fez três saltos agora. Vamos assistir mais uma. No, não, não. O que é que eu creio? 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 Eu creio, sobe e desce loja! desce e sobe e desce a perninha do flamengo oi 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 eu nem saltei olha só nem soltei só falei que ia saltar ela se emocionou gente pava agora é da carinha ela vai morrer ela vai morrer tá só fiz isso é isso aí esse é o ensaio da básica espero que vocês tenham gostado tentei gravar um pouquinho pra vocês como é vocês sempre tem muita curiosidade com meus ensaios aqui de surf no sonho espero de verdade que tenham gostado se gostou não esqueça se inscreva deixa um like isso é muito importante pra mim beleza grande beijo no coração e até a próxima